E aí galera, beleza? Aqui é o Holloway, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo mais informações sobre Tales of Crestore aqui pra vocês. No último vídeo a gente falou sobre alguns eventos que estavam tendo e aí eu deixei esse vídeo exclusivamente pra um evento e também já para informações pra vocês sobre os banners IEX. Muita gente ainda não entende direito como funciona o banner IEX, o que é o banner IEX e eu vou explicar pra vocês neste vídeo aqui. Eu já tinha gravado ele, mas aí eu falei, agora como eu tô melhorando da garganta, então a gente vai gravar de novo, a gente vai fazer um remake de um vídeo que eu nem lancei. Então vamos lá, do mesmo jeito que eu comecei o vídeo anterior, nós vamos aqui então falar das primeiras notícias que temos, que são os After Festivals. Sim, nós temos os famosos After Festivals. After Festival é tipo um meio do Crestore a dizer que, olha, os eventos ainda não acabaram, os eventos de aniversário ainda não acabaram, vocês ainda vão ter mais coisas depois que o aniversário acabou. E é isso que está tendo neste exato momento, tá? Então, tem mais eventos que chegaram, mas eu quero reservar esse apenas para os Summons. Mas vamos dar uma passada rápida aqui no... deixa eu ver aonde que será que tá? Que tem a Roadmap, deixa eu ver se eu encontro onde tem a Roadmap pra gente falar sobre os IEX Summons. Aqui está. Aqui está o Roadmap. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui na tela, pessoal, aqui tem o After The Festival Selected EX Summons. Nós estamos no finzinho do Round 1, eu peço até desculpas pra vocês aí que queriam o Daos, por exemplo, mas não sabiam se ia sumonar ou não. Mas não se preocupe, o Daos, ele volta em outras ocasiões, tá? Tanto que aqui tá faltando alguns IEX, acho que o Mythos tá faltando ali também e o Gaios tá faltando também. Que são dois IEX que não estão presentes nesse Selected EX. Então, é... senta aí, tá? Pega aí uma pipoquinha, um refrezinho, um suquinho, porque nós vamos abordar IEX por IEX de uma maneira, assim, mais direta, mas ao mesmo tempo tentando ser bem resumido o possível. O máximo que der pra gente resumir pro vídeo não ficar muito grande, a gente vai fazer, beleza? Então, vamos lá, galera. Temos aqui, então, o primeiro IEX, que é o Daos. Agora eu vou trocar de cena aqui rapidinho, pra gente poder ver, então, do que se trata o nosso querido Daos. Vamos ver aqui aonde está o Daos. Eu tinha aberto aqui já umas páginas, eu abri até umas erradas, porque eu sou muito burro. Então, vamos lá. Aqui temos o Daos. O Daos, na minha opinião, obviamente, né, do meu ponto de vista, jogando Crestoria já há um bom tempo, o Daos, ele é um excelente personagem de dano, tá? Ele é um bom personagem de dano, foi o primeiro IEX com grande dano que lançou no jogo, ele foi o primeiro. E como vocês podem ver aqui, os seus status não são tão ruins assim. É claro que você pode dar uma turbinada com Memory Stones diferentes, baseadas no tipo luz ou Memory Stones para personagens que são do estilo artes, né, que são do estilo de magia. Mas aqui temos os status dele, no qual o seu máximo pode bater aí quase 36 mil de HP. Ele pode também ter um máximo, assim, de quase 4 mil de ataque, né, Se você fazer uma Sub Stone certinha ali, uma Memory Stone de equipamento e tal, é... Você consegue pegar bem mais que isso. Ele bate ali 2.810 de defesa. A sua skill é um Shakeable Resolve, ele dá mais 30% de ataque a todos os aliados do tipo artes. Isso é muito bom, muito bom. Se você for fazer um time Mono Artes, ou então Mono Light, todos eles sendo artes, ia ser bem interessante de fazer. O Daos ia dar um belo boost aí. Sua Mystical Arts é o Super Daos Razer. Ele dá um total de 210% de ataque power. Seu nível máximo, obviamente, é o 6. E ele dá um total de 42 hits. A Ultimate do Daos é completamente hitgem, cara. É muito boa a Ultimate do Daos. Daos Laser, que é a skill normal. Temos o Super Daos, esse é só o Daos. Level máximo dela é... 8, acho, se não me engano, 7, 8. Cooldown de 3 turnos. Ele tem um poder de ataque de 220%, só dá 1 hit. É aquela skill que... Pá! Bruto. Dano bruto. A outra skill é o Judgment. Tem um cooldown de 4 turnos, porém ela faz um pouco mais de estrago, né. Ela não dá tanto dano, porém o estrago está justamente no número de hits que você pode infligir e também pela chance de atacar todos os inimigos. Nunca julgue assim, tipo, ah, ela dá só 72% de dano, assim, no máximo e tal. Cara, isso é muito interessante, porque como é uma skill de vários hits, então você pode acabar gerando muito mais dano do que a própria descrição da skill ela te fornece. Isso é muito interessante. E ela tem 20% de chance de castar Dispel em todos os inimigos. E isso é muito bom. Dispel em todos os inimigos é maravilhoso. Por isso que essa skill ela faz muito mais estrago e tem um cooldown de 4 turnos, né. Então é algo mais elevado. Normal ataque dele, 100%, 1 hit, 1 inimigo. E também nós temos aqui, né, a Memory Stone dele, que ele dá mais 30% de ataque a todos os aliados do tipo Artis, né. Então essa é a Memory Stone dele, muito boa. O máximo que ela pode chegar aqui de status é de 13.000 de HP, 1.500 de ataque e 800 de defesa, muito bom status, bem razoável pra uma Memory Stone. Na sua Ascension Board, como vocês podem ver, ele tem bons multiplicadores de dano de 1, 2, 3, 4, 5%. Tem muita skill, muita habilidade de aumentar dano, muita habilidade de aumento de dano crítico e muita habilidade de aumento de dano no ataque normal, no ataque básico. Ele tem um total de aumento de HP de 6%, 6% de aumento de ataque, 6% de aumento de defesa, aí de crítico 10%, normal ataque 6%, multiplicador 5%, como eu já havia falado, e ele tem a chance de já começar com uma barra de Ultimate razoável. A sua Transcendência, ele tem bastante habilidade de aumento de dano em PVP, então isso é muito importante, porque ele é um char que se você for levar ele num PVP é excepcional. Ele também tem as passivinhas aqui de aumento de dano contra personagens do tipo melee, né, do tipo porradeiro. Ui, bati no microfone, vai gesticular muito o animal. E ele também tem aqui a habilidade, que eu não sei de qual que é a linha, só deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tem habilidade de aumento de dano contra inimigos que estão debufados com o Disable. E isso é muito bom, cara. Então, se você debufar bastante, você tiver personagens que debufam, se você pegar todas essas habilidades da aba de Transcendência, pode ter certeza que o seu Daus vai ser um grande destruidor. Os status dele podem parecer mínimos, mas ele brilha justamente na Ascension Board e na Transcendence Board. Então, o Daus é um personagem muito bom, se você estiver ainda atrás dele. Sumona rápido nele aí, não sei se nesse vídeo já vai ter acabado ou não, mas se ele ainda não acabou, sumona nele. Se acabou, espera que ele vai voltar com toda certeza. O próximo personagem que temos aqui na nossa Roadmap é o Leonfire. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês que a gente tá indo certinho, né, nas áreas. Então, o próximo é o Leonfire. Deixa eu só abrir aqui a tela do Leonfire e a gente já volta, beleza? Pronto, pessoal. Estamos aqui, então, na página do Leonfire. O Leon EX do jogo, que ele faz uma fusão com o Stan. Então, praticamente, o Stan, aquele loirão de fogo das Fênix e o caralho, ele vira uma Zampacto, por assim dizer, do Leon. E aí, o Leon, em vez de ter uma espadinha, tipo uma... aquelas espadas de pirata, essas coisas assim, o esgrima e uma adaga, ele tem o Stan de Zampacto em uma mão e uma adaguinha em outra. Logo, ele é um personagem, obviamente, de Dual Blade, estilo fogo. Seus status máximos, eles beiram a 26.485 de HP, 4.190 de ataque e 3.425 de defesa. E antes da gente continuar analisando os personagens, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para mais vídeos de Tales of Crestoria e qualquer outro jogo, porque a gente sempre traz umas variedades de jogos aqui. E não esqueçam também de seguir lá na Twitch, porque a gente sempre streama de tudo quanto é jogo. Deu vontade de jogar, a gente vai lá e streama. E também, é... comentem aí nos comentários em qual EX vocês vão atrás ou se vocês vão esquipar e juntar gemas para algum outro banner, beleza, pessoal? Então, ah, e uma última coisa. Não esqueçam também que vocês vão ter aí timestamps, caso vocês queiram ver dos personagens em específico, que vocês estão mais interessados. Então, vamos ter timestamps para você já pular direto para aquela parte que você quer ver, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, sua skill no despertar máximo, ele dá mais 16% de ataque a todos os aliados do tipo fogo. E ele também restaura a HP dos aliados do tipo fogo em 5% quando você quebra a defesa de um inimigo. Como seria essa quebra de defesa de um inimigo? É algo mais focado em raids, bosses e missões, assim, onde você tem inimigos com aquela barra de defesa em cima, sabe? Que um exemplo muito normal é em raid. Você tá lá batendo no boss de raid e aí ele enche aquela super barra amarela. E aí quando você quebrar a defesa do inimigo, você então terá um aumento de HP de 5%. E isso é muito interessante. Então, Leon é aquele personagem que enquanto Daws, ele é mais focado meio que em PvP. O Leon, ele é aparentemente um personagem mais focado em PvE, raids e bosses. Então, isso é muito interessante. O Leon, apesar de ele não ter muito HP, ele morre bem rapidinho. Mas se você buildar ele direitinho, ele até aguenta alguns hits a mais. A sua primeira skill é o Dragonfire Strike, né? Sua Mystical Arts, no caso. Ela tem um ataque power de 400%, um número de hits máximos de 10. E ele tem 100% de chance de castar Burn em um inimigo por 3 turnos. Burn é maravilhoso se você quer garantir aquele dano extra no inimigo toda vez que virar o turno. As outras skills são muito parecidas com o Leon Dark, tá? Então, não tem muita novidade. Ele tem o Moon Glare, que praticamente tem quase a mesma função do Moon Glare do Leon Dark. E ele tem o Dragon Glare, que é praticamente a mesma função do Dragon Glare do Leon Dark. A diferença é que esse Dragon Glare, ele também tem chance de castar Burn. Só que enquanto a Ultimate é Burn de 100% de chance de castar, o Dragon Glare é 80% de chance de castar Burn em um inimigo por 2 turnos. Então você pode aplicar 2 Burn no mesmo inimigo ou em inimigos diferentes, pra que você tenha aquela vantagem estratégica, aquela vantagem técnica. Sua Memory Stone é muito boa. É uma Memory Stone que beira aí a 7500 de HP, 2000 de ataque e 750 de defesa. Muito boa. E a Memory Stone dele dá Crit Damage de mais 150% para personagens do estilo Dual Blade. Cara, pensa que maravilha que isso é se você estiver usando algum outro personagem Dual Blade. Mano, isso é maravilhoso. É uma Memory Skill muito boa. Então a nossa aba de Ascensão aqui nós temos 6% do total de aumento de ataque, de vida, de defesa padrão. Ele tem também aqui um pequeno aumento da barra de Ultimate de até 6 por hit ou por turno. Nós temos um aumento de crítico de 10%. Ataques normais, aumento de 6. E o seu multiplicador é de até 5%. São bons multiplicadores também, não tanto comparado com o Dawes, mas são bons multiplicadores. É um personagem muito interessante. E aqui na sua Transcendence Board nós temos muito, muito aumento de crítico. Nós temos muito aumento de crítico no Transcendence Board. E nós temos algo que é feito propriamente para ele, que é dano aumentado em quem está com o debuff de Burn. Então, deu Burn. Você pode ter certeza que se você tiver essas habilidadezinhas aqui, pode ter mais do que certeza absoluta que o seu Leon vai dar muito mais dano. Então, é um personagem muito bom para PvE, Raid, até mesmo para bosses de torre e essas coisas. No PvP, pode até funcionar? Pode. Mas ele pode ter muito problema. Porque sempre existem times que são praticamente hit e kill. E o Leon, ele não é um personagem que resiste muito num PvP. Então, é sempre bom tomar aquele cuidado, porque pode ser problemático. Então, agora seguindo a nossa roadmap, vamos para o Miel. Vamos lá, o personagem que eu mais queria falar aqui para vocês é o nosso grande Miel. A princípio, você olha para ele e fala assim, putz, não vale nada. Mas calma que você vai ver aonde o Miel realmente brilha. Então, os status do Miel, ele beira quase 50 mil de HP, é como se fosse uma misela. Mas em ataque e em defesa, ele é completamente papelzão. Ele dá uns 2.295 de ataque no máximo, 2.560 de defesa no máximo. A sua skill é I Can Be Useful, eu posso ser útil. Ele dá mais 10% de HP máximo a todos os aliados. E ele dá mais 7% de defesa a todos os aliados do tipo Fogo. Lembrando que o Miel é do tipo Artis e é do elemento Fogo. A sua primeira skill, que é o Mystical Artis, Miel Flame Special. Ele dá 350% de ataque power, número de hits de 7. E ele tem 100% de chance de castar o Wildfire em um inimigo por 3 turnos. Muito bom Wildfire. Maravilhoso, genial, sensacional Brasil, muito bom. Sabadaço. Aqui você já sentiu um pouco do poder dele, né? Do que o Miel pode ser capaz. Porque o Wildfire, assim como um Burn, cara, olha... Pfff... Aí, a primeira skill dele é o Miel Attack, 180% de Attack Power, número de hits de 5, nenhum debuffzinho ou buffzinho, cooldown de 2 turnos. Agora, é a parada. Miel Shout. Miel Shout. Olha isso, cooldown de 3 turnos. Ele dá um total de 44% de Attack Up. Um total de 44% de Attack Up. Ele tem... Você pode focar em um alvo, né? No caso, esse buff. Então, ele não é um buff geral. Ele é um buff de uma pessoa. E ele tem duração de 4 turnos. O buff tem duração de 4 turnos, tá? Então, você tem a chance de castar de novo, já que o cooldown da skill do Miel é de 3. E nessa passivinha que temos aqui, ele tem 100% de chance de aumentar o ataque de um aliado de 20% para 44% de no máximo 1 turno. Então, é como se fosse um efeito adicional. E isso é muito interessante. O Miel, ele é um dos, se não o melhor buffer para ataque do jogo. Eu acho que ele só perde, assim, bem próximo do Aegis de Verão. Que, além de ser, acho que é tanker ou balanceado, ele também dá muito buff de ataque. Então, se você está procurando um buffer, pode ter certeza que o Miel vai superar suas expectativas. A Memory Stone do Miel é do tipo bem equilibrada. Tem um HP máximo de 7000, ataque de 1450, defesa de 1450. E ele tem na sua Memory Stone, tem a Memory Skill, que é o Haste. E ele tem 25% de chance de evasão a todos os aliados do tipo Artes. Não é nenhum elemento, é do tipo Artes. É como se fosse, por exemplo, o da Yuna. A da Yuna é geral. Mas o do Miel, ele é para o tipo Artes em específico. Então, você poderia até mesmo colocar essa Memory Stone no Daos. Se você quisesse que o Daos tivesse mais chance de esquiva, por exemplo. A sua Ascension Board é bem basicona para alguém que é suporte. Então, ele tem no máximo 6% de HP, 6% de ataque, 6% de defesa, que é padrão em todos os personagens. 5% de esquiva, 10% de chance de recuperação de HP aumentado, 4% de defense up, ou no caso resistência, contra ataques do tipo terra. Ele aumenta um pouquinho mais a sua barra de Ultimate e tem um multiplicador de só 3%. Não são bons multiplicadores, porque como eu falei, onde ele brilha é exatamente no buff, no suporte que ele pode dar. A sua Transcendence Board, ele é completamente voltado à defesa aumentada. E também em, deixa eu ver aqui só qual que é, em aumento da barra de Ultimate quando você sofre ataque. Então, o Miel é aquele personagem para você, tanque, 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 resistência. Porque ele tem que estar sempre presente no campo de batalha para bufar o seu time. Ele é um personagem que está sempre presente. Então, quanto mais ele resistir, muito melhor ele fica. Agora, vamos para o nosso próximo personagem daqui do Roadmap, que é o Barbatos. Barbatos, meu amigo Barbatos, olha, se você está procurando um dos melhores danos do jogo e também um bom suporte do tipo machado, que o tipo machado no Cranestória está precário, pode ter certeza que o Barbatos é a sua pedida. O Barbatos, ele tem 26.475 de HP, 5.320 de ataque e 2.460 de defesa. O Barbatos, cara, ele dá muito dano, mas ele morre muito rápido. O Barbatos, ele morre muito rápido, mas é aquele personagem que, oh, vou te atacar e você morre. É como se fosse um Kanata. O Kanata, ele é ainda mais equilibrado. O Barbatos, não. O Barbatos é, tipo, ou eu faço isso ou eu morro no próximo turno. A sua primeira skill, depois de full despertado, é o Lust for Power. Ele dá mais 10% de ataque a todos os aliados do tipo Dark. E mais 20% de ataque a todos os aliados do tipo Machado, quando ultrapassa 20 hits. Ou quando alcança barra ultrapassa 20 hits. Isso é muito bom. Muito, muito bom mesmo. A sua Mystical Arts é o World Destroyer. Ele tem 480% de poder de ataque, 4 hits, alvo 1 inimigo. Dano bruto. Brutal. A sua primeira skill é o 3-step murder. Cooldown de 5 turnos. Ele tem um poder de ataque de 230%, número de hits 5. E 100% de chance de castar a Debilitate em um inimigo por 3 turnos. Isso é muito bom. Porque se você tiver outro personagem com aumento de dano em personagens debilitados, você já sabe quem que vai brilhar exatamente. Mas calma, calma lá. Vamos continuar aqui. Cooldown de 5 turnos é horrível. Você vai depender muito de ataque básico. A outra skill é o Genocide Edict. Cooldown de 5 turnos. Horrível. Vai depender só do ataque básico por 5 turnos. É meio difícil isso, mas tem que usar as skills dele com muita sabedoria. 285% de ataque total, de poder de ataque, quero dizer. Número de hits 3, nenhum debuff e o ataque normal padrão de todos os chars. Vamos então para a sua Memory Stone. Um total de 4.500 de HP, 2.600 de ataque, 550 de defesa. Ou seja, como eu já falei e repito, papel. A sua Memory Skill, que por sinal, a Memory Stone dele combina tão bem com o Vicious Novo, que olha, eu acho que o Vicious Novo iria fazer um estrago com a Memory Stone do Barbatos. A Memory Stone do Barbatos, ele dá Crit Damage mais 150% a aliados do tipo Machado. 150%. É como se fosse o Dual Blade, ele é como se fosse o Dual Blade do Leon, mas no caso para Machados. Agora vamos para a Ascension Board dele. Acho que vocês entenderam o recado da Memory Stone. Padrão, 6 de 6% de vida, 6 de ataque, 6 de defesa. Ele tem também a chance de recuperar a barra de ultimate também, de 6 pontos a mais. Crítico, 10% de dano crítico e 6% de dano aumentado em ataques normais. Multiplicador de 5%, tá bom, não é 6, mas é 5, tá bom. Multiplicador de dano crítico, 2%, 8%, 10%, maravilhoso, isso é muito bom. A Ascension Board dele até que é bem razoável, equilibrada. Mas é agora, é agora que o Barbatos, ele também se destaca muito bem. O Barbatos, ele tem aumento de dano quando o seu HP está caindo. Exatamente, como vocês podem ver, ó. Ele tem aumento de dano. 20, 20, 30, 40, 50, 60, e aí volta de novo. 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, isso soma tudo. Tudo isso aqui soma. Seu poder de ataque aumenta muito quando o Barbatos está à beira da morte. Além disso, lembram que ele casta debilitar? Então, o Barbatos tem aumento de dano em personagem debilitado. Eita, Barbatos do céu, cara. Barbatinho, Barbatinho, Barbatão. Barbatinho, Barbatão, que personagem maravilhosão. Então, fica a dica aí de mais um personagem muito bom, que é o Barbatos. Próximo, então, é o Asbel Mecha. Asbel Mecha, deixa eu ver. Eu acho que eu abri ele aqui. Se eu não abrir, eu vou ter que abrir de novo. Vamos procurar onde está o Asbel Mecha. Pronto, pessoal. Aqui estamos com o Mecha Asbel. Um personagem bem estranho. O Mecha Asbel tem 27.600 de HP, mas isso não é muito bom. Ataque de 2.660, padrão. E defesa de 4.905. Pensa num personagem em Tanker com pouca vida. Esse é o Asbel. Mas calma que vocês vão entender o porquê disso. O Asbel é do tipo Gun, estilo Vento. Sua skill, depois de despertado, é mais 5% de defesa de todos os aliados, no geral. E a outra é mais 15% de defesa de todos os aliados do tipo Vento. A sua Mystical Arts é 120% de ataque total. Nada de mais. A única coisa boa é que ela dá 14 hits. E também é de todos os inimigos. Então, é all enemies. Muito bom. A sua arte é o Asbel Launcher. Sua primeira skill é o Asbel Launcher. 90% de ataque power. Número de hit, 6. Outra coisa boa é que é todos os inimigos. Então, o Asbel é tipo aquele personagem que foi feito pra dar poke. Sabe? Ele não é um personagem de dano. Ele é um personagem feito pra dar poke. Sabe? Só pra encher o saco. Esse é o Asbel. Aí, a outra skill dele não é de dano. Mas é algo que daí vai fazer sentido. Não só pra ele, como também pra qualquer outro personagem. Asbel Boost. Ele tem um aumento de defesa pra todos os aliados. De 130%. 130% de defesa pra todos os aliados. Cara, 130% de defesa pra todos os aliados. Esse Asbel, ele brilha tanto no PVP, quanto no PVE. Ou raid, ou torre, ou qualquer outra coisa. Porque no PVP, por exemplo, você tá enfrentando um time muito forte. Só que você não se garante no primeiro turno. Aí você faz o quê? Talvez eu me garanta no segundo turno. Então, eu vou fazer os meus ataques. Vou deixar os inimigos bem miados ou próximo disso. Como eles têm muito dano, vou fazer com que o Asbel aumente a minha defesa. Pra eu poder aguentar aquele turno e no próximo turno eu poder virar o jogo. E é mais ou menos assim que o Asbel funciona. O Asbel, ele brilha justamente no Asbel Boost. Só isso. Temos a Memory Stone dele. Aqui, bem padrãozinho os status da Memory Stone. 13.000 de HP, 700 de ataque, 1.600 de defesa. Ele tem também a sua Memory Skill, que aumenta a barra de ultimate de todos os aliados do tipo V. Tem 27 por turno. É bem interessante até também. Sua Ascension Board, mais focado em tanque. 6 plano de vida, ataque e defesa padrão. Encher a barra de ultimate de 4 pontos. Bem memes. Aumento de crítico de 6%. Crit multiplier. Bem básico também, pra um char tank. Acho que nem deveria estar ali. Devia ter outra coisa ali. Aumento de recuperação de vida de 10%. HP máximo. HP máximo, não, desculpe. É defesa aumentada. Resistência contra inimigos do tipo água, 4%. Ataques normais, 6%. É, bem estranho, né? Como eu falei, o Asbel é meio estranho, o Mecha Asbel. Mas a Transcendence Board dele é que realmente dá o destaque pra ele. Que, imagine você ter 130% de buff de ataque, mas tudo isso de defesa. Pensa só, o que vocês estão vendo na tela aí. Tudo isso de defesa. Tudo isso. Só esses painéis de defesa, mais aumento de defesa extra quando você estiver morrendo. Pensa que coisa boa. Então, o Asbel é aquele tanque fraco que tanca, e tanca mais, e tanca, e tanca muito. Esse é o Mecha Asbel. Então, se você tá precisando de um char tanker com tanker, mas se você não tomar cuidado, ele morre rápido. Vai de Mecha Asbel aí, que eu acho que vai ser uma boa pedida pra você. Vamos tentar dar uma acelerada, que o vídeo já deve ter beirado aos seus 30 minutos. E faltam dois personagens pra gente terminar. Então, vamos lá agora para o Sink. Se eu não me engano, eu abri a página do Sink aqui. Aqui está a página do Sink. Opa, eixe Maria, é muita propaganda. Aqui é a página do Sink, um dos EX mais versáteis, que tem também nesses banners. Tem alguns EX bem versáteis, mas o Sink, ele é diferenciado. O Sink, ele tem 31.800 de vida, 4.560 de ataque, e 3.660 de defesa. Ele é do estilo martial arts, ou seja, porradeiro, do elemento vento. A sua skill full despertada é 25% de ataque a todos os aliados do tipo vento. A sua mystical arts, Akashic Torment, 210% de poder de ataque, número de hits 16, muito bom. E ele tem 100% de chance de aumentar o próprio ataque do Sink em 20% por 4 turnos. Ó, já dá pra ver que o Sink, ele vai começando a dar uma... Opa, tô brilhando aqui, hein. A sua outra skill é o Stone Dragon Ascent, tipo um Shoryuken. 120%, número de hits 8, e ele atinge dois ou mais inimigos. Pra isso fazer funcionar com mais eficácia, por exemplo, tem 3 inimigos. Pra você poder acertar esses dois adjacentes, você tem que mirar no inimigo do meio. Pra ele poder acertar os outros dois do lado. É assim que funciona a skill do Stone Dragon Ascent, tá? Ele não vai atacar todos os inimigos. Se você atacar o inimigo da ponta, ele vai atacar o do meio junto. Se você atacar o do meio, ele vai atacar o da esquerda e o da direita. E por aí vai. Essa skill também tem chance de aumentar o ataque dele em 10% por 3 turnos. No caso, tem chance não. É garantido o aumento de ataque em 10% por 3 turnos. E aí depois, somando todos esses aumentos de dano, você tem o Reaper's Tool. Que é justamente a skill que você vai usar depois de full buffado. Que é praticamente o seu mega dano. 220% de poder de ataque com 2 hits em um inimigo. É maravilhoso. Então você poderia até mesmo fazer um time como Misela, Sink. Sei lá, Miel ou qualquer outro buffer. E aí Kanata também pra dar uma ajuda. Pronto. Você tem um time bem legal aí. Bem versátil, diferente até. Memory Stone. 7 mil de HP, 2.300 de ataque, mil de defesa. A sua memory skill é Unslaught. Eu não sei como pronuncia isso. 30% de ataque para todos os aliados do tipo porradeiro. Isso é muito bom. Todos os aliados não. Para o aliado do estilo porradeiro. Não é todos. É para o aliado que está com ele equipado. A minha gafe aí. Vamos dar uma acelerada aqui então. Ascension Board. Bem estranha. Para o Sink. Acho que algumas coisas não deviam de estar aqui. Mas ele tem o padrão de aumento de vida. Ataque e defesa, 6%. Aumento de esquiva em 3. Acho que se fosse para aumentar só 3% de esquiva, nem devia de estar aqui. Aumento de crítico. De até 10%. Crit Multiplier. Crit Multiplier. Com 5% de Multiplier. É maravilhoso. E resistência a contra-ataques do tipo água. Sua Transcendence Board. Cadê aqui? Transcendence Board. Ele também tem aumento de dano crítico. Aumento de ataque. E ele é um personagem de PvP barra raid. Então ele tem aumento de 30% de dano em PvP. E mais um monte de porcentagem de dano em raid. Então isso é maravilhoso. Sabe? Cara. O Sink. O personagem mais versátil. Tanto para PvP. Quanto para PvE. Se você quer um personagem misto entre. Vai de Sink. E agora para finalizar. Shiguri. O vídeo vai ter quase uma hora. Então eu peço desculpa. Peço desculpa. Ninguém vai ver esse vídeo. Eu tenho certeza. Mas agora para finalizar. Nós temos o Shiguri. Que é o último da nossa roadmap. Um personagem bem interessante. Mas ele é aquele padrão de personagem. Tipo. Olha. Eu posso dar muito hit. Mas tome cuidado. Que se não eu vou embora rápido. 38.400 de HP. 4.800 de ataque. 2.760 de defesa. Ele tem a skill lá. Mais de 7% de ataque. Aliados do tipo terra. E mais 10% de barra de ultimate. A todos os aliados do tipo terra. Em... A cada turno. Ou no primeiro turno. Eu acho que é só no primeiro turno. Mystical Arts. Rangetsu Eagle. 430% de poder de ataque. Muito bom. Maravilhoso. Número de hits. 2. Em um inimigo. Cleave. Cooldown de 2 turnos. 180% de poder de ataque. Um inimigo. E tem a chance de restaurar o HP do Shiguri em 30%. E o outro. Rangetsu Ou. 250% de poder de ataque. Cooldown 4 turnos. Dá um número de hits de 8. E tem 100% de chance de aumentar o ataque dele mesmo em 20% por 3 turnos. É como se fosse um Sink. Só que uma das skills dele aumenta o próprio HP. A Memory Stone. 9.000 de HP. 2.400 de ataque. 700 de defesa. E ele tem mais 135% de crit damage aumentado para aliados do tipo terra. Sua Sension Board. Padrão. HP. Ataque. Defesa. As barras de ultimate vão enchendo. Básico também até 6. Crit Multiplier. Vai até 10%. Então vai somando 2, 4, 6, 8 e 10%. Ele tem aumento de recuperação de vida. Então funciona muito bem para a skill de recuperação de vida dele. Então além dele recuperar a skill... A recuperação de vida normal. Ele tem a chance de recuperar mais. E ele também tem, obviamente, Multiplier de skill. Transcendence Board. Bem focada em dano. Duas de crítico. Dano, 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 dano. Dano com pouca vida. Esse é o Shiguri. Bom personagem, muito bom, excelente. Tá bom, pessoal? Então, terminamos todos os VX vistos, explicados, analisados, com formas resumidas, por assim dizer. O vídeo ficou longo mesmo resumindo. Eu peço mil perdões, mas se você assistir até o final, bota aí, hashtag eu vi até o final. Cara, escolham muito bem quais VX vocês vão abrir depois dessa análise geral, tá? Eu tô querendo abrir pelo Miel, Sink ou o Shiguri. Eu tô em dúvida entre esses três e eu preciso realmente decidir se eu vou abrir em algum mesmo ou se eu vou esperar algum banner. Porque tá difícil, eu preciso de um suporte, eu preciso de um buffer e sei lá, cara. É uma escolha, é uma decisão muito tensa. Então, não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Mas, de qualquer forma, galera, aqui é o Rollo. Muito obrigado a todos que viram este longo vídeo até o final. Fiquem todos muito bem. Até a próxima. E aí, foi.